Pessoal, estamos aqui para o nosso terceiro e último bloco. A gente vai unir o bloco 3 e o bloco 4, que são as experiências que nós temos e as dicas. Antes, o doutor Felipe estava pontuando aqui para a gente a questão que eu havia falado, que na UAB Venda Nova, o defensor dativo não poderia fazer parte de nenhuma comissão. E aí o doutor Felipe lembrou que na UAB, na seccional, os defensores dativos normalmente fazem parte de comissões. Então, doutor Felipe, aqui é um zelo que a gente teve, que deu trabalho para procurar advogados fora de comissões, mas parece que não há esse impedimento. É, assim, o impedimento estaria vinculado se fosse para advogar particular. Então, o membro de uma comissão do UAB Venda Nova só vou do UAB de Minas, da seccional, e aí sim, estaria impedido de atuar como defensor no caso particular. Então, se amanhã eu saio do TED, não pertenço ao TED, mas eu continuo vinculado à Comissão de Direito Penal Econômico e se alguém quiser me contratar, eu não poderia estar impedido de advogar. Como advogado particular, você não pode fazer parte de comissão. Sim, você não pode ter vínculo nenhum nessa questão. Na estrutura da UAB. Agora, você ser dativo e ser membro da comissão ou participar de uma comissão de direito penal imobiliário, previdenciário, isso não impede. Porque aí foi quando acharam a grande dificuldade de... Porque já é complicado achar defensor dativo em decorrência da responsabilidade e o trabalho é pesado. Isso é todos os defensores. Está bem esclarecido isso. Entendeu? Muito claro. Então, agora, se a pessoa for advogado particular, aí ela tem que desvincular completamente das comissões. Desvincular para poder trabalhar no tribunal. Sim. Está bem esclarecido. Esse é o terceiro bloco, então. A gente vai dar as dicas. O terceiro e quarto bloco a gente vai unir e vai dar essas dicas. Nós vamos fazer aqui uma roda e cada um vai dando a sua dica para a gente encerrar já procurando a finalizar o nosso primeiro podcast. Eu gostaria de iniciar falando que é muito importante e essencial o advogado fazer o contrato de honorários porque você evita, sinceramente, eu acho que evitaria aí uns 80% de processo, sabe? Porque ali você estabelece os limites do seu trabalho, como que vai fazer a prestação de conta, até onde, como que paga, como recebe os honorários de sucumbência, o subestabelecimento, que o cliente tem que ser informado, porque também traz muito problema, você subestabelecer sem o cliente estar informado, inclusive, manda que ele seja notificado desse subestabelecimento e que você junte essa notificação aos autos do processo. Mesmo que seja com reserva, sem reserva, você faz essa notificação, colhe a assinatura e faz a juntada. Você já evita muito problema. O juiz, que é mais cauteloso, ele exige essa notificação que decorre da lei. O contrato, porque o limite do contrato, se vai em primeira instância, segunda instância, você tem que colocar aquele limite ali, porque, às vezes, o cliente está achando que fez o contrato e você está incluindo um recurso extraordinário. O agravo do recurso extraordinário. Quer dizer, você não tem... A execução... Você, quanto mais específico for no contrato, você vai ter uma possibilidade de defesa, de esclarecimento. Esclarecimento. Os honorários, que vai constar ali, é bom que se diga que você tem que respeitar a tabela da OAB. Nós tivemos a modificação agora, aqui em Minas, e aquela tabela da OAB é o honorário mínimo. Você não pode cobrar abaixo, porque é aviltamento da profissão. É dali para cima. Então, traz uma série de problemas e consequências, você aviltar os honorários, cobrando abaixo. É para isso que existe a tabela. O limite vai de acordo com o trabalho, com a sua experiência, com o seu know-how. Então, a princípio, essas as dicas que a gente teria para passar frente aos processos. Doutor Filipe, que dica prática o senhor traria para os nossos colegas advogados? Essa, principalmente, essa questão do contrato dos honorários, do cível, nas questões que envolvem valores. É extremamente importante deixar bem registrado, bem claro ao cliente porcentagem, êxito, reembolso, porque são as demandas que causam maior repercussão, tanto na sanção, quanto na vida do advogado, porque geram suspensão, ali é o ganha-pão, ali é o arremio de família, e às vezes por valores pequenos ou por desconhecimento. Não pode ser legado, mas às vezes por bobagem ele tomou uma suspensão, fica sem poder atuar. E aí, o que acontece? O cível, principalmente, você vai lá e fala, olha, eu quero ter os honorários de sucumbência com os contratuais, que gera pano para a manga em relação ao cliente. Não, mas você já recebeu, você está querendo tirar. E aí, às vezes, o advogado também expressa no contrato um reembolso que ele adianta, e eu e o cliente, não, mas aí é 20%, mais 10% de sucumbência, mais tanto de custa, as custas judiciais, ou uma viagem, uma despesa. Então, isso tem que estar muito bem expresso. É desenhado, né? O brinco tem que estar desenhando o contrato. E uma pergunta que eu não consegui responder até hoje, para ninguém, é quando alguém fala assim, Felipe, se eu fizer isso, eu não vou ter processo disciplinar, aí eu falo, olha, você vai se... Precaver, você vai estar ali, porque representar, todo mundo pode, agora, é uma forma que, caso isso ocorre, você consiga já prevenir. E escrito, né? Acho que hoje em dia, tudo é escrito. Eu falo que ninguém, o pessoal conversa de um lado da mesa por escrito, mas aí, na hora que precisa, a pessoa não escreve. Então, você tem um e-mail, manda um e-mail, você tem um WhatsApp, ah, mas eu liguei, não atendeu, não tinha como, olha, tem mecanismo, todos ali, por óbvio, são advogados, mas às vezes não parecem. É melhor não pegar o processo, porque quando a pessoa não quer assinar um contrato de honorários, ali tem alguma coisa esquisita, é claro, isso é óbvio. Mas acontece, a pessoa receber, e aí fala, mas na época, eu liguei, não atendeu, eu falei, olha, mas você não mandou um Aé, um telegrama, não mandou um e-mail, pelo menos para você falar, olha, eu tentei pagar. Não, infelizmente, foi só para o telefone, ele falou, olha, é aí que eu falo, é por óbvio que todos que estão ali são advogados, mas tem hora que eu falo, não é possível que eu estou julgando advogado, que no e-mail, algo que, todo mundo sabe, olha, registra, que você tentou contato, etc. É uma forma de evitar, o contrato, bem escrito, claro, contrato de adesão, também, com um milhão de questões, eu acho que é a melhor solução, principalmente, quando envolve dinheiro, e essa questão da atuação, o processo específico, de contrato, um processo criminal, depois eles estão querendo que você olhe um processo de divórcio, de herança, então você tem a instância também, acho que tem a execução penal, STF, STJ, calma, tem que limitar. Combinado no site. Porque eu tenho muito medo hoje, a internet, ela é muito, traz ali a gama de benefícios, mas a pessoa joga lá, advogado, que, sei lá, ficou com dinheiro, ela vai achar um milhão de situações, que ele fez isso, então, talvez você evite aí, ter o transtorno de responder, ninguém quer. Evita muito problema. Doutor Giovanni, dica? Sim. São três pontos rápidos, objetivos, mas eu acredito que some muito. E parabéns por essa dica de ouro, principalmente para quem está começando, né, na advocacia, às vezes nessa ânsia de fazer muita coisa, esquece dessa parte formal. Olha só, a questão da informação periódica para o cliente do andamento do procedimento. Porque às vezes ele não tem o conhecimento técnico, entra num site, por exemplo, e não consegue saber de fato o que está acontecendo. Ou entender aquilo ali. Ou entender aquilo ali. E bem lembrado, tem uma resolução do CNJ que prima por um linguajar menos técnico possível para viabilizar para o cidadão. Então, que o advogado, a advogada passe essa informação periódica, seja a atuação num procedimento administrativo, ou seja, no judiciário. Isso é importantíssimo. A questão da cautela de uso das redes sociais, né? Por muitas das vezes é interessante quando se for usar a rede social, ao invés de reagir, só responder. E por muitas das vezes a resposta com silêncio é usar o princípio da proporcionalidade dois e um fica mais fácil. Porque depois que dispara ali, isso pode ser distorcido e pode ficar em desfavor do advogado, né? Que não seja um desabafo que ele navegue na internet ao invés de boiar pura e simplesmente. Isso é importante. E uma coisa que o nosso presidente tem conhecimento de causa bastante, atua muito, doutor Luara, é que é a questão da saúde mental. Porque por muitas das vezes a pessoa fica só naquela condição técnica de advogado e esquece dele como um ser na totalidade. E por muitas das vezes por faltar esse equilíbrio, por faltar um pouco mais de um cuidado com si mesmo, que o desenvolvimento pessoal nada mais é do que olhar pra dentro, um caminhar, talvez isso facilite no dia a dia dele, numa audiência, no trato com o cliente, no estresse com relação ao prazo, porque o estresse é bom, mas tem que ser na medida certa. Então basicamente serão essas dicas de acompanhamento, saúde mental, rede social. Acho que ajuda um pouco. Excelente, doutor. Doutor André, dicas? Vamos lá. Acredito que eu seja o mais novo em atuação aqui entre nós aqui, apesar de todo mundo tá cara de menino, né? Obrigado. Mas eu vou usar pra usar a experiência pessoal pra falar justamente do que foi falado aqui já, com relação ao contrato. Eu comecei sozinho, não comecei escritório nem nada, eu atuei primeiro, estagiei, né, na vara de execução penal, onde conheci muitos advogados, tive experiências positivas, cheguei até a ficar um pouquinho no gabinete, na vara de execução de Ribeirão das Neves, mas na atuação na advocacia eu fui sozinho e eu não fiz contrato em diversos processos. Graças a Deus eu não tive problemas sérios, não tive nenhuma representação, mas tive problemas que foram falados aqui que poderiam ter gerado, em razão da falta de formalidade, ter gerado problemas, que é o cliente achar que você tem responsabilidade em todo o processo. Você pegar, por exemplo, inicialmente, a gente começa um pouco generalista, né, pegar uma ação de pensão alimentícia, isso é ter muito cuidado, e não colocar que você vai estar fazendo a ação estipulando a pensão e não que você vai se responsabilizar pela execução da pensão até os 18 anos do menino. Olha que situação complicada, porque você fica vinculado ao processo e o pai, né, para de pagar. Ela fala, mas o senhor está no processo, você não vai executar o pai, então você vai ficar há 18 anos cuidando do processo. Então são coisas que, aí que vem a dica. Contei a experiência negativa, a dica é muito diálogo. O diálogo com o cliente. O que eu percebo dos maiores problemas, problemas com relação a advogado-cliente, é que nós estamos lidando com pessoas que estão com aflições. Nós estamos lidando com a dor do outro, que seja a dor de um filho que está preso, que seja a dor de um pai que não está, uma mãe que não está tendo o dinheiro para cuidar de um filho que está com risco de vulnerabilidade econômica, alimentação, coisas básicas, que seja a dor de uma perda de um bem, uma execução, uma briga de imóvel, o falecimento, que vem a questão hereditária, o direito, o direito, questão de inventário e tudo. Então a gente lida com dor. Então, o que acontece? Geralmente, a gente, ainda mais que se o cliente tiver com dificuldade de pagamento, uma coisa, a gente tende a criar aquela aversão que vem a questão do estar com psicológico em dia e não atender mais o cliente. Então a desinformação ali do cliente eu acho que é o que causa a maior irritação no cliente. Eu percebo, eu lembro de uma advogada, uma senhorinha, lógico que eu formei, eu encontrava ela muito em presídio e ela era uma senhorinha assim de idade já e tinha um tanto de clientes na execução penal. Ela fala assim, às vezes, eu nem sou aquela pessoa que sabe tudo, mas eles largam e o advogado vem à missa por quê? Porque eu dou satisfação. A satisfação, às vezes, eu acho que é um grande falha do advogado, às vezes, um advogado muito bom de serviço, ele deixa de não prestar um atendimento periódico, como foi falado pelo doutor Giovanni, e isso causa no cliente uma incerteza do processo que ele está passando que às vezes nem está acontecendo, às vezes o advogado está exercendo de forma, até fez coisa a mais, aí o advogado ainda cria aquela coisa, mas eu fiz até um recurso que você nem me pagou para te ajudar e você está com raiva e você vai me representar porque eu não estou te passando a informação, isso acontece, entendeu? Ele vai ter oportunidade de se explicar depois, o advogado vai, mas só de ter passado pela desagradável representação por um cliente que está sentindo insatisfação de você fazer um serviço que você acredita estar sendo bem executado, olha que situação complicada, então eu acho que uma dica muito importante é faço o contrato, eu aprendi, eu faço o contrato de tudo, que seja de uma execução, que seja de um preso que eu estou andando no corredor do fórum e ele fala, doutor, pega minha ajuda aqui que eu estou sem advogado e eu, às vezes você aparece e está ali naquela situação. Eu faço até contrato quando eu não cobro, você vai advogar para o bono, você faça um contrato para o bono para ficar bem esclarecido aquilo dali, eu acho que a grande conclusão que a gente chegou aqui como dica prática é o contrato, é o advogado procurar dentro do mecanismo dele evitar, né? Sim, mas tem a ciência que você como advogado você está lidando com a dor do outro, então que você vai, faz parte do seu serviço atender, responder o cliente, isso aí vai te evitar muito problema, vai evitar muito problema na sua vida, na sua trajetória na advocacia também. Muito bem, chegamos ao final então desse primeiro podcast, agradeço a participação doutor André, doutor Giovanni, doutor Felipe, que foi o nosso convidado e como deferência, doutor Felipe, suas últimas palavras para a gente encerrar o podcast. Eu primeiro registrar aqui que esse trabalho do Tribunal de Ética tem uma pessoa que se chama Donaldo, doutor Donaldo que é o presidente, ele é quem dá essa força, quem pede força lá, que cobra condições, que cobra, que exige, que seja respeitada essa independência do Tribunal de Ética, que dá meios para que os julgadores, para que todo mundo do Tribunal de Ética possa trabalhar, trabalhar com condições. Então, desses anos que o Tribunal de Ética vem mudando a cara, e colocando a cara à tapa, eu não poderia deixar de registrar o presidente, doutor Donaldo, que é quem está aí com a batuta, o regente dessa máquina toda. Então, deixando o registro, parabenizá-lo pela iniciativa, espero que perpetue por muito tempo esse podcast, que outras temáticas vão ser abordadas. Um prazer, minha admiração, que é um jovem advogado, posso falar que eu conheço, já tenho mais contato, que tem tudo aí para brilhar na advocacia, um grande advogado criminalista, presidente aí, o primeiro presidente da subsessão, doutor, prazer ter compartilhado, colocar à disposição, tanto quanto o Tribunal de Ética, representante do Tribunal de Ética, e quanto pessoas. Tirar as dúvidas todas. Sim, foi um prazer, parabéns pela iniciativa, estou muito honrado, muito obrigado, espero ter ajudado, colaborado de alguma forma, demais, foi muito importante, eu como presidente, em nome da OAB, de todos os advogados, agradeço a sua participação, o tempo que veio aqui, a gentileza de fazer esses esclarecimentos, foi tudo muito importante. Podemos encerrar, doutor Giovanni? Se me permite, presidente, além de agradecer, obviamente, a todos pela oportunidade, é agradecer também, conhecimento trazido, perdão, conhecimento trazido, e agradecer o presidente, doutor Wally, assim como o conselho da subseção, com a iniciativa que nós estamos lá em Ribeirão das Neves, que é para viabilizar processos administrativos disciplinares em lei federal, a lei 8.112 de 90, ela necessita de uma readaptação, para garantir o contrato de óleo substancial, então facilita para servidor, e para quem advoga, e nós iniciamos o projeto em Ribeirão das Neves, já com a prévia, através da subseção Venda Nova, e se possível for, levar adiante até estadual, e onde necessário for, muito obrigado, presidente, muito obrigado, muito importante, estamos acompanhando, doutor André, podemos encerrar? Podemos, só quero agradecer mesmo a oportunidade, de falar num tema tão relevante, espero que as pessoas absorvam essas informações, que foram dadas assim, de uma forma tão leve, quero parabenizar o doutor Felipe, agradecer a presença dele, pelo esclarecimento, a forma de falar, a didática, de quem já professor é, também, e também, ressaltar a relevância, e parabenizar, o nosso presidente, o Arlebelo, pela iniciativa do podcast, que eu acho que vai ser um sucesso, com tantos temas relevantes, que podemos colocar aqui, em pauta, tá bom? Agradeço a todos. Muito obrigado a todos, eu vou pedir para vocês, que estão acompanhando, para mandar sugestões de temas, para que a gente possa, fazer novos podcasts, esse tema mesmo, aqui de ética, cabe mais uns 10 programas, como vocês viram, foi só uma conversa superficial, peço também, para vocês acompanharem, o YouTube, o Instagram, da OAB Venda Nova, e em breve, espero reencontrá-los aqui, no nosso podcast, um abraço, e até mais.